Olá, cada vez que aparece um prêmio grande, assim, que vira notícia, né, de mega cena e tal, eu, mais uma vez, eu me convenço que eu tô no caminho certo. Eu nunca joguei, ou seja, sempre ganhei, cada semana, ganhei aquilo que não joguei, né, e apostei em mim, e não naquele papelzinho, né, e dá certo. Apostando na gente, a gente ganha sempre. Bom, vamos lá, a gravação do último dia útil da semana, gravação de rádio pra esta sexta-feira, não esqueça de inscrever-se se você ainda não o fez, a gente tá pertinho dos 800 mil. Bom dia. O dia de ontem começou movimentado na Polícia Federal, duas operações, né, uma continuação daquela operação spoofing, né, que é, que significa o sujeito que se disfarça pra agir nas redes sociais como se fosse outra pessoa e pra conseguir os seus intentos. Prenderam mais dois ligados àqueles outros que foram presos em Ribeirão Preto e Brasília, né, aquele vermelho, inclusive, que ontem a defesa dele pediu à ministra Rosa Weber a liberdade, e Rosa Weber não deu, disse que não houve prisão ilegal, né, e ontem houve mais prisões de mais dois ligados ao grupo, segundo a Polícia Federal. Um em Sertãozinho, outro em Brasília. E a outra operação foi dentro do Senado Federal, no gabinete do líder do governo no Senado e na Câmara, no gabinete do deputado, que é filho do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho. Ele, inclusive, pra não atingir o governo, ele foi entregar a liderança, né, ele comunicou ao presidente do Senado isso também. Não atingiu o governo por muitas razões. Uma delas é que a investigação foi provocada quando ele era ministro de Dilma, ministro da Integração. Ele está sendo investigado por questão de verbas, da Queiroz Galvão, da Refinaria Abreu e Silva, do Porto de Suape, principalmente da transposição do Rio São Francisco. Ele se declara inocente e agiu. Ele é de uma família... O outro filho dele é prefeito de Petrolina, ele é sobrinho de Nilo Coelho, que foi governador de Pernambuco, foi presidente do Senado. É uma família conhecida, uma família, enfim, de respeito, mas ele próprio agiu agora de uma maneira que se esperava, né, entregando o cargo de líder à presidência da República. Bom, por outro lado, deputados na Câmara desfizeram a desidratação que os senadores haviam feito naquela lei eleitoral, aquela pouca vergonha, né, e puseram a maior parte das questões de novo, né. Por exemplo, você, contribuinte, pode ter que pagar a construção de assédio de um partido, a multa que um partido receber por irregularidades nas eleições, pagar a passagem de avião para qualquer pessoa que o partido indicar, né. E mais, o partido, olha, no primeiro semestre, nem terá começado a campanha eleitoral, no primeiro semestre do ano que vem, já estão previstas 19.040 inserções no rádio, na TV, de 40 segundos para os partidos, de 30 segundos, perdão. Os partidos maiores vão ter inserções nacionais, 40, e regionais, 1.080, e os partidos menores vão ter metade disso, né. E mais a propaganda eleitoral que vai dar um... Aliás, essas inserções vai dar um bilhão mais ou menos, né. É um negócio de doido. E agora, os partidos, o PSL, o Novo, o Podemos, o Cidadania, o Partido Verde, estão indo a Bolsonaro para pedir que ele vete tudo isso. ou seja, eles fazem essas coisas para mostrar como são bonzinhos. Para quem que eles estão mostrando? Para o pessoal lá no município. Porque eles têm que ir lá pedir. No município lá onde eles têm voto, eles querem arrebanhar candidato, a vereadora, a prefeito, para dar apoio para a reeleição. E o candidato pergunta para eles, e o dinheiro? Eu não tenho dinheiro para fazer campanha. Não, o dinheiro vem aí, deixa que eu ajeito lá na Câmara. É mais ou menos essa a conversa. Eu queria terminar com outro absurdo. O ministro Carmen Lúcia, inclusive, se insurgiu contra isso ontem. Um subprocurador do Ministério Público Federal entrou no Supremo contra a chefe dele, Raquel Doge, porque ela teria negado uma vaga na garagem. Uma vaga na garagem é assunto para o Supremo? Bom, foi assunto o aditivo para aromático do cigarro, preferência sexual das pessoas. Aí ele achou que vaga na garagem também dava. É incrível. A gente fica assim, boquiaberto. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.